Ah, vou testar esse fuzil aqui, vamo ver qual que é dele. Nossa, esse mapa eu sou péssimo, mano. Calma, gente, calma, tá pegando muito pesado. Calma, Liroudjão, Liroudjão, você tá muito... Ah, tomei nas costas. Ah, mentiroso. Cara, aqui você tem que ficar tomando conta dos telhados, de tudo. Não, eu odeio o mapa que é vários caminhos assim. Ai, mano, esse... Esse drone é muito mentiroso, mano. Não, Liroudjão. O Liroudjão tá no... Filho do mendigo, Rafa? Nunca mais joguei em Rainbow Six na minha vida, mano. O que é isso? E eu caçando atrás ainda. Boa! Mano, deixa eu mexer aqui que tá... Aqui, ó. É só telhadinho, Little John. É só o Zé telhado. Porra, que eu tava... Tava tomando do cara na direita ainda. Little John, Little John. Eu vou ficar só pelos telhado também, mano. Mano, é... É só eu que engancho em tudo no mapa? Ah, eu vi, Rafa. Isso aí eu achei da hora. É o que, Little? Boa hora, Little John. Mano, esse mapa eu sou muito ruim, mano. Joguei, joguei o 19, eu joguei e foi o que eu mais joguei. Ah, não. Esse aí eu joguei pouco. Eu jogava na época do Play 3 que eu tinha. Tem um cara por aqui, ó. Isso aí do filme eu achei massa, Rafinha. Porra, Thiago. Eu fui acertar lá dentro, pegou na... Pegou na madeira. Ó! Que isso, mano. Que isso, mano. Ah, esse mapa tem, Rafa? No Ghosts? Mano, esse mapa eu sou muito ruim nele, mano. Ah, tinha outro. Dozeiro ainda. Tá vindo aí, Little. Calma, Little John. Calma, Calma. 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 Que mentira. Lento, Little John. Ah, é porque o negócio... Porque o negócio trava, né? Eres tu, eres tu? Sou idiota. Toda hora que eu vou trocar, eu pego a arma do chão dos caras. Que eu vou carregar a arma. Porra! Oxe, não ligo, não. Ixi, olha os caras tudo no campo de futebol, time. Ah, eu tomei do dozeiro, Little John. Você falou do espaguete, mas tem outro aqui, ó. É. Preferi o espaguete. Pô, disquete, sorra. Mas eu sou na época que tava acabando, ninguém mais usava. Fala. Fala! 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 Acontece, né, Rafinha? Ah, dozeiro. Acha que eu tenho... Que idade, Rafa? O que é isso, Liro? Os caras xingando? Quase, não, Rafa. Menos, menos, menos. Eu botei no 50 também. Menos, Rafa. Um a menos, um a menos. Tô no campinho de futebol. Cadê? Nossa, chegou três ali, ó. Puta, pegaram? Puta, tô vendo ele aqui, ó. Eu acho que foi simbora. Esse Juggernaut aí não adiantou nada. Ah, você, Rafa, deve ter 19. Boa, time Vitória linda. Desenhista. Porra, nem fale. Ah, 21? Porra, tá bom demais.